Música Vou entrar na parede Um amor que nunca vai morrer Eu vou se revivendo No reservo de não ter você Do silêncio do meu quarto Quanto agora que você Passe Hoje tenho uns pedaços Do que restou de mim De longos beijos lentes Incapaz de entender A luz da manhã Nada é tão bom Nada é o melhor No mundo eu sei É só você e eu Nada é o melhor Nada é o melhor No mundo eu sei É só você e eu O amor de novo O amor que nunca vai morrer E o novo seu deprimento No deserto de meu bem Você No silêncio do meu quarto Logo agora que você Partiu Tô juntando os pedaços E de respeito de mim Eu vou dos pés lentos E capaz de beber É o uso da mulher Nada é de tomou Nada é melhor No mundo eu sei É só você E eu vou dos pés lentos E eu vou dos pés lentos Nada é melhor No mundo eu sei É só você E eu vou dos pés lentos 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 E eu vou dos pés lentos